Quando a equipa sofreu um golo, a culpa era sempre do velho. É o velho, é o velho. Ele adorava o dama. Ele adorava o dama. Mas sempre que o velho era que era culpado. O velho era sempre o culpado. O velho era sempre o culpado, o que é que o Carlão fatia. Só com um ou dois no balneário. Palinho, Palinho, como é que sofremos o golo? E o Palinho lá ia ao quadro. A bola veio daqui, a bola veio daqui, e o velho não saiu da baliza. O velho não saiu da baliza, foi o culpado, o velho foi o culpado. Bem, nisto entrava o dama, mas o Carlão valinha a dente. Era atrapada para um lado, atrapada para o outro. Mas que era o veneno. Era aqui o Carlão, o veneno era aqui o Carlão, como é que sofremos o golo? E era sempre o velho culpado. Ele com o dama era uma coisa que ele adorava o Vítor. E o relacionamento deles dois era mesmo assim, já era propositado. Tanto de um como de outro. O Vítor picava... Eram boas proficações, não é? Era marcar a penalti. Aquilo era demais. Já cá estamos de novo, a segunda parte do Barra Sport TV, com o Jorge Portela e com o Alberto Louzeiro. Estamos em Faro. Vamos prosseguir então esta conversa. A semana passada foi uma conversa muito interessante, Carlos. Segunda parte, como é que vai ser? E o intervalo? Até o intervalo foi bom. Se mantiveram isto. Não, não, o ritmo estava... O ritmo está furtíssimo. O ritmo está furtíssimo mesmo, está muito bom. Vamos... É, já, o Jorge. Tu é que... Não, Jorge. Tu é que... É o narrador. O Jorge. Podes narrar? Não posso. Eles é que têm que narrar. Então, pronto. Então, vamos embora, Jorge. Solta. Vamos agora, se há coisas que eu levo do futebol, é evidente que há colegas que gostaram de jogar comigo, há outros que não gostaram, o normal. Há treinadores que gostaram de meter como jogador, há outros que não gostaram. Há jogadores que gostaram de meter como treinador, há outros que não gostaram. Se há gente do futebol que duvido muito que digam mal de mim, são os roupeiros. Foi das pessoas que eu sempre gostei, que eu sempre mantive um bom relacionamento. Estou bem. Também fazíamos grandes dirias? Fazíamos grandes dirias. Fazíamos grandes dirias. O Álvaro Roxo, depois o Manelo, o Paulinho. No Farense. Eu chego ao Farense e temos um roupeiro que é o Estriga. O Estriga que, infelizmente, depois teve um problema na vida que hoje em dia está recuperado. E o Estriga, o Estriga era muito giro. O Estriga tinha uma coisa. Cada jogador novo que chegava... Podia sempre a camisola. Sim. O Farense tem um roupeiro também. O Abílio, o grande Abílio. Uma figura tipo Paulinho. Mas o Estriga era muito engraçado. Sempre que chegava um jogador novo, chegava um brasileiro. Ele chegava sempre ao pé de mim, ao pé de um jogador mais velho. E eu chegava lá. Estriga, lá, ali para as botas. Estriga, faz isto. Estriga, faz aquilo. E depois chegava lá o brasileiro. Oh, Estriga, limpa as botas. E o Estriga... Estriga, limpa as botas. E o Estriga, não me queres tanto. Não me queres tanto. E eu chegava lá assim. Estriga, limpa as botas. Faz isto, faz aquilo, não sei o quê. E chegava lá outro gajo qualquer. Pedia. Não me queres tanto. E o Estriga, faz tantas. E o gajo chegava e o Estriga, fazia. Por lá, queres ter um filho meu? Queres ter um filho meu? Queres ter um filho meu? Ou seja, é uma maneira... Malta nova. Malta nova. Por lá, queres ter um filho meu? O Estriga, o Estriga, vocês eram um baixinho, mas forte. 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 Pá, em termos de... Jogava connosco nas peladas, estava bem, está bem. Levantou o pé que o Estriga não facilitava. Olha, e vem ele. Vou contar. Fante-se. Vamos embora. Agora vou contar de um colega meu, que jogou consigo, mas... E depois jogou comigo, já a acabar a carreira. Infelizmente já não está connosco, que é o Mané. O meu amigo Mané, o brasileiro... Manézinho. Manézinho. Gente boa para caraças. O Mané, fomos numa ida à Madeira. Nós, às vezes, apalávamos aqui de Faro. Uma da manhã, duas, apanhávamos o avião daqui para Lisboa e depois é que íamos para a Madeira. Uma da manhã, brasileiro, um cafezinho. Ele e um colega nosso que era o Silvano. Um café. Dois euros? Que é isso, pô? Dois euros um café? Que é isso, Mané? Não dá, mano. Não dá. O que é que eles fizeram? Beiro o café a mês. Beiro o café a mês. O uero, o uero. Cada um deu uero. Beiram o café cheio? Toma Mané. Obrigado, Silvano. Beiro o café a mês, pô. Oi, parece-te as unhas? O que é, pô? Oi, como é que é possível? Beiram o café cheio? Beiro o café a mês, pô. Beiro o café a mês, pô. A boa. Do Farense também. Recordar aqui uma história e recorrer aqui um pouco os protagonistas. Eu sei que ele não quer, eu sei que vai ficar chateado comigo. É pá, mas o que é, o que é, o que é. É mesmo. Na altura, portanto, o Farense, nós andávamos a... Foi o ano em que fomos a Europa. E nos últimos jogos, nós fazíamos, normalmente, os estágios no hotel da aldeia. Eu, como era um dos jogadores mais velhos, capitão e tal, a malta juntava-se sempre. Eu nunca fui de jogos, nunca fui de jogar a carta, não sei quê. Joguei... Até a altura eu sou ouvido. Jogávamos sempre, eu, o Quinho, o Ademar e o Pereirinha, jogávamos daqui até ao Canal Calveira, quem perde paga o leite, paga o simolo e o pastel bacalhau. Mas a malta depois ia para o meu quarto jogar. É pá. E, normalmente, nós já sabemos como é que é, o repilhar às 11 horas, mas aquilo às 11 horas... Ah, 11 e meio. É, 11 e meio, um bocadinho mais, 11 e 5, 11 e 5, 11 e 5. É pá, e ficámos no hotel da aldeia, quando demos por ela, já tinha passado a hora. E tínhamos um colega nosso, o pessoal todo no meu quarto, estávamos todos no mesmo piso, nós estávamos no primeiro piso, e o Batata, que era o Nuno Amaro, e o Batata estava no piso zero. E eu, Batata, tu não podes passar pela recepção, porque senão, pode estar lá o Farense, é uma desgraça, depois tu vais dizer que estás no meu quarto, isto é uma desgraça. O hotel da aldeia tem, entre a separação dos pisos, tem um espaçozinho que dá a ligação do primeiro andar para o resto de chão. O que é que eu falei? Falei com o besta, com o Jorge. Tu chegas ali, tu pegas no Batata, deixas o Batata até lá abaixo, tu és forte, tu és forte, deixas o Batata e o Batata cai e vai para o quarto. E o Batata rato, que nós já sabemos que a besta era terrível, Batata dizia, ah, mas ele vai fazer mal. Batata, estás maluco, não vai fazer nada, tu achas que ele vai fazer nada. Você dizia, eu e o Jorge, chegamos, quando chegamos lá no triangulozinho para deixar o Batata, o Jorge pegou um bocadinho, deixou o Batata, largou o Batata, bem, o Batata quando criou no chão, ai, 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 o Batata, ai, 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 e o Jorge vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora, se não, pá, não ouve. Ou seja, isto, para recordar os protagonistas, eu sei o que o Pais já o contou, mas, pá, Vem largar. Vem largar, vocês estão a ver o que é o caixinho do primeiro andar para o resto de chão. O batata lá embaixo, ai, 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 eu já sabia, eu já sabia, eu já sabia. E não, bem, acabámos por fartar, por fartar da Rio. Ah, não é cedo. Não é cedo, não é cedo. Isto deve ser o caso do Alberto. É bom, Alberto. Opa, contaram uma do diretor desportivo do Loltano, o Pagani. É, o Pagani. O Pagani, pá. Tenho um grupo da malta que jogou comigo, temos um grupo fantástico, mandaram um grande abraço para eles, até como você diz, o perdão, mandaram um grande abraço ao Kula, ao Kula, ao Fausto, ao Bruno Lúcio, ao Dante, e ao... Estão a faltar um, e ao Cordeiro. Então, o que é que aconteceu? Eu estava saturado daquilo, pá. Era, eu tinha um gajo numa carreira sempre mexendo para os pés, ou metia um final nas cuecas, eu estava já saturado daquilo. Eu já não aguentava aquilo. Fim de algum, era deixado. Fim de algum das cuecas, era de um gajo... Eu um dia... É uma formada incrível aqui. No inverno, vi com o braço de fora, porque metia o braço... Apanhava frio, depois metia... É pá, nadava, pá. Era muito... Era do pior. Eu não aguentava aquilo. Vai, Jorge. Vai, vai. Vou dar também dois colegas do Farense, Luís Manoel e o Ademar. Luís Manoel. O velho caranguejo. O grande guarda-reio. O velho caranguejo. O velho caranguejo e o Ademar. É pá, é o pé da minha terra. Sim. Fomos, apá, fomos jantar, fomos jantar ao pofeira e o Luís Manoel não bebe. Sim. Não gajo que não bebe. Chegámos a um bar. É pá, vamos beber um B-52, vamos beber não sei quantos, não sei quantos. Sabia lá o Luís Manoel. O que era aquilo? E quem levou o carro foi o Luís Manoel. Mas lá levou o carro, vai beber o B-52. Quando vai pôr a palhinha, aquilo arde, levanta um bocadinho a palhinha, acabou. Não queimou-se todo. Mas o Luís Manoel, beber duas coisas daquela, aquilo para ele. Ah, sim. Já um gajo que não bebe, já estava despachado. Anhou o Ademar. Lá vemos mais um de pito e tal. Descansados, que o Luís é que levava o carro. O Luís tinha comprado um Volkswagen Vento, vermelho, Benfica, até de Mastágua. Tinha que ser um carro vermelho, a Benfica. E vínhamos pela 125. E o Luís Manoel, olha para esta segurança, isto é que é um carro seguro, vocês compram esses carros e isto, e compram aquilo, e compram não sei quantos. Isto é que é um carro a sério, não sei quantos. E vai o Ademar assim, Luís, tu vais a 20h, pá. O carro tem que ser seguro. Tu vais a 20h. Não vim a ser seguro. Não vim a ser seguro. Eu vou ver, eu falo assim, tu vais a 20h, pá. Como é que o carro não vai ser seguro, pá? Vai, despacha-te, pá. Despacha-te, pá. Imagina, já como ele estava, Luís Manoel. Só recordar aqui também dois colegas, dois colegas meus e do Carlos, o Tueba e o Forbes. O Tueba, sim, senhora. O Tueba comigo no Benfica. Dois grandes colegas. E o Zé Forbes lá no... O Tueba e o Zé Forbes. O Tueba, o Tueba, foi o meu colega, foi o meu colega no Farense, e do Carlos no Benfica, e o Zé, tivemos o Zé Forbes. O Zé Forbes, cada vez que jogava e que dava uma cueca, dava uma cueca aos gajos, e depois já assim, I'm sorry. Vocês estão a ver o gajo a seguir quando ia disputar a bola. E o Tueba, como é que dizia o Tueba? O Tueba, o Tueba dava a cueca e dizia assim, fecha o perna. Fecha o perna. Fecha o perna. O Tueba, o português dele, fecha o perna. Mas isto no jogo, no jogo a seguir, os gajos quando iam disputar a bola com eles, era para matar. Mas são dois colegas em clubes diferentes, mas o gesto, o gesto é que nunca o mesmo. O Zé, o Zé, o Zé, o Zé e todos iam... I'm sorry. I'm sorry. Passava por ele, já vai bem. Bem, gajos ficavam cegos. Eu sou juvenil do Santiago, juvenil, e aponho o Tueba em Santiago, como sénior. Ele foi jogar para os ponientes de Santiago. E ainda foi ao Santiago. Foi o poniente de Santiago. Agora estou-me a lembrar. Como é que tu és a lentejano e tens o sotaque Algarvio? Eu? Já tenho Algarvio? Já tenho. É, pá, isto é, é muitos anos aqui, então eu vim para aqui com 16 anos. Agora vou contar uma da Bulgária. Jogo grande da jornada. Jogo grande da jornada, Berói e Litex. Era um clube grande de lá de... Agora, pronto, foi para a 2ª Liga, mas era um clube grande que era treinado por o treinador Restos Totskov. Era o treinador. Nós, vamos a jogar, estamos a jogar 0-0. Nesse jogo ganhámos um 0-0. Ali chegaram em intervalo, uma confusão do Caraças ali ao pé do banco do Litex. Um filho do Eugénico, Juno Ferenso, que jogou comigo, que era o Pedro Eugénico, dá um pontapé, assim de surra, dá assim um pontapé no gajo. O Totskov viu, foi logo para cima dele. Pedro, a p*** é que me parou. Jogou em Espanha, falava bem espanhol. A p*** é que me parou. Uma confusão do Caraças. Vamos para o túnel. Olha aí, a polícia, mas a polícia foi o que vai fazer na Totskov? Aquilo ali era como se fosse o Maradona. aquilo ali na Bulgária. Mete o respeito. Em todas as equipas há um brasileiro na paz, no amor. O que é que ele faz? O que é que ele faz? A gente está a subir e ele sempre a mandar vir com a gente. Estrangeiro do carajo. O gajo a falar em espanhol vira-se. Calma, pô, Brasil. Calma, pô. Mete a mão por cima dele. Tem que cá. Na paz, calma. O Totskov vira-se o chapadão nele. PÁ! Dei o chapadão. PÁ! O brasileiro. O que é isso, pô? Dê um tapa em mim. Vira-me ele para ele. Sabes o que é este gajo? É ou não? Este gajo é o Totskov. E por ser esse tal, pode dar tapa em mim? Ah! O Totskov. Vai ao nosso balneário. Vai direito. Vai direito. Entrou. Ninguém fez nada. E vai direito ao Pedro. O Pedro estava todo borrado. A nossa sorte é que o nosso treinador era o Peter Ubtchev, que era o capitão da grande, da seleção, que eles fizeram a melhor seleção no Mundial. Que era o capitão da Bulgária. E meteu lá, meteu fora. Falou com ele, meteu fora. Porque ali, para cima do Pedro, o Pedro estava todo borrado. Ah, mas foi para cima dele. Dei um chapadão do mundo brasileiro. Sabes que este gajo está a Totskov, homem. Eu fico pardo. Nesta geração, às vezes falo do Totskov e não sabem quem é. Fico pardo. Não sabem quem é o Totskov? Não, não é quem é este gajo. O futebol é isso. Mas não sabem. Não sabem. Como é que se diz? O futebol é isto. O futebol é isto. Não sabem o que é o Totskov. E fico pardo. Eu fico pardo. Recordar agora do Atlético. Já fomos, já. Do Atlético. Um guarda-redes ou subo dos júniores para os séniores. O Lapa. O Lapa, sim. Grande guarda-redes. Velho Lapa. Velho Lapa. Velho Lapa. Daquela gente boa que apanha no Atlético. E na altura, aquilo que se fazia era reunir para o almoço. Mesa de seis. Dos seis, três eram júniores. Iam todos para a mesa do Lapa. Três júniores. O Lapa. E mais dois gajos. Isto porquê? Na altura podia-se beber um copo de vinho. Agora não. Não é a Coca-Cola. E os júniores todos tinham que beber o copo de vinho. Não havia hipótese nenhuma. Chegava lá o treinador. Não, mas os júniores bebem... Ah, não, misto. Eles bebem copo de vinho. É um copo de vinho. Um copo de vinho para cada um. O quê? Estão a ver porquê que a gente tinha que beber um copo de vinho. No final, no final do almoço, também todos tínhamos que beber o cafezinho. Eu queria lá saber de café. Naquela idade, o gajo pia lá café. Café. Café com cheirinho. E ai de nós que não fôssemos para a mesa do Lapa para beber o cafezinho e para beber o copo de vinho. E quando o treinador chegava, não, misto, gosto, gosto, gosto do vinho. Ai de nós. Era aqui. Era noção do tempo do Solapa. Não, não, mas pronto, são coisas que nos marcam. E havia. Havia. Ou seja, eu era obrigado a beber um copo de vinho e era obrigado a beber o cafezinho com cheirinho. O Júnior, pá. O Júnior, que fosse treinar com o Sénior, agravás no sexto para ires-te equipar. Tires o sexto no chão e estavas ali à espera que eles se equipassem. Quando estivessem equipados, é que tu te equipavas. Era assim. Mas não era com maldade. Não havia cá. Não é o ser a superfície de ser o maior. Não, era mesmo assim. Aquela do Caranguejo. Ah, do Caranguejo. Sim, sim. Essa tens de contar. Essa tens de contar. Luís Manuel Garganeiro. Estávamos no loutano. Garganeiro, vai dar a volta aos quartos. O Garganeiro. Ia sempre a ver os quartos. A gente, a gente... Vá, João. Bora, bora, bora. E então, a gente... Vou contar que ele fazia... Iam fazer a volta, não. Os quartos... Malta, o canal moço, mas o gajo, tudo que via, levava, pá. Míster, levava tudo. Diz lá isso. O que é que ele... Rapessados, era bolachas, era gomas, levava tudo. O Jorge... O Jorge vai, vira-se para ele... Vou lixar este gajo. O Jorge Soares. Vai, o que é que ele faz? Na altura, o Jorge Soares tinha um cão, que era o Seneca. Os ossinhos do canito, aqueles muito coloridos, os biscoitos. E então, meteu ali, à mercê dele. A gente já sabia que ele ia fazer a volta. Meteu os biscoitinhos ali, à espera dele. Ele vai... Malta, já sabem, pequeno almoço facultativo, mas é para dar... Viu os biscoitos. Começou... Aquela mergadura, pá, 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 pá. O Lisboa não é para pôr o biscoito. E a gente todo assim, à espera, à espera que ele comeu, e ele papou o biscoito. Mas também nem há nem oi, papou-o todo. Só para... Jorge, para acabar. Para acabar. Para acabar. Uma de um... Uma de um roupeiro. Sim. Tem mais uma, pá. Uma de um... Mais uma de um ajudante roupeiro do Operário. Nós tínhamos o roupeiro que era o Lento, e tínhamos o ajudante de roupeiro que era o Mafo. O Mafo era uma figura... Epá, mais ou menos dentro do Obílio, e dentro do Paulinho. Aquele gajo super impecável. E o Mafo... O Mafo era o... Digamos... Era o querido dos jogadores. O que é que acontece? O Mafo está... Chega um dia ao pé de mim. Ô, Míster! Ô, Míster! E ele fala... Ô, Míster! O Dante e o Daniel foram para a noite e fizeram isto e fizeram aquilo e fizeram não sei quando. Entre dois. E eu... Um gajo que já sabia de uma malta nova. Fizeram uma vez queixa. Fizeram duas. Eu cheguei ao pé do Dante e do Daniel. Vocês têm que ter cuidado e tal. Não sei o que. Sabem como é que é. Como é que não sei o que é. Mas como é que o Míster soube? Como é que o Míster não soube? Claro, perceberam-se que foi o Mafo. Um dia chegou ao treino à tarde. Eu, mais o Luís Manuel. Vejo o Mafo pendurado na baliza. Pendurado na baliza. Manu, com umas ligaduras pendurado na baliza. Ô, Míster! Ô, Míster! Ô, Míster! Ô, Míster Luís! Ô, Míster Luís! Foi o Daniel! Foi o Daniel e o Dante! Foi o Daniel e o Dante! E eu... Chegámos lá. Tirámos o Mafo. Opa! Então o que é que acontecia? O Daniel e o Dante tinham prometido ao Mafo levá-lo para comprar roupa. Mas não tinham ido a comprar roupa, o Mafo. Foi dar, foi dar. Chegámos. E eu, castigo. Castigo para o Daniel e para o Dante. Lá, tem aqui que o Mafo tem que ir comprar a roupa porque o Mafo não sei o quê. Então pegaram no Mafo, levaram o Mafo, na altura havia o continente e havia a Maudalfa. É, mas ele ficava denado. A Maudalfa levou o Mafo a Maudalfa. O Mafo chegou lá no outro dia assim. Ô, Míster! Ô, Míster! Eles levaram-me a comprar roupas à Maudalfa. Não levaram-me à cidade. E eu assim. Mas o que é que tu queres, Mafo? Então é roupa, é roupa da Maudalfa. Mas o que é que tu queres? Não podia. Não, tinha que ir à cidade, tinha que comprar roupas. Não podia ser. Tinha ser de marca, não era Maudalfa. Mas vocês estão a ver o que é que é. Eu chegaram ali ao campo, ver o Mafo pendurar na baliza. Ô, Míster! Ô, Míster! Vá, para acabar! Para terminar... Para acabar! Para acabar vai ser engraçado. Para acabar! Para acabar! Eu, com as chaves, tenho a felicidade de me lesionar gravemente no joelho, fiz o cruzado anterior. Sou operado por Dr. Noronha. Um grande abraço para o Dr. Um gajo tem que dar sempre um recadozinho. Um grande abraço para ele. Sou operado, é pá. Mas vou para o recobro, é pá. E acho que acordo mais cedo. É pá, porquê? Porque está um gajo, há um doente que quer operada à garganta e estava sempre a tossir. Eu não sei se aquilo fez com que ele acordasse mais cedo. Começa, assim, todo teralhoco. As enfermeiras a falar viram meio assim, de repente. Senhora enfermeira! Por favor! Dê-me miminhos! Dê-me miminhos! E ela assim, miminhos! Já viste que você desse miminhos? A ti tenho que dar a esta gente toda. E assim, peço desculpa e não sei o que é que estou a dizer. A pedir miminhos! Até um gajo acorda ataralhoco, um gajo está louco, o que é que vai dizer? É assim... Miminhos! Miminhos! Miminhos vai a tua baixinha. Vai, vai, vai. Mas eu vou daqui a um mês! Vamos fazer aqui... Já vou. Já vou. Muito bem. Ficamos por aqui, por mais um bar na Sport TV. Com o José Sportel e também com o Alberto Polisante. Desde o Faro, vamos voltar para a semana para outros convidados. Continuem connosco, estamos na Sport TV+. Isto é um bar aberto. E eu a pagar. Eu tinha esquecido. O marido não usava apito. Porque falava baixo, que é para as pessoas se aproximarem. Portanto, isto psicologicamente. E era palmas. Depois falava assim. Calmo. Muito calmo. E então o treino tinha começado e o treino de coordenação que hoje se faz, enfim, tudo arranjadinho, que a gente quando vê o campo arranjado para treinar parece uma pista de aviação, então está tudo ali arranjadinho. Mas na altura... Nós éramos os mecos. Deitados. Cada jogador se deitava, fazia-se o treino de coordenação e há um jogador que se chamava Chumbo e que vai assaltar e era impossível não se tocar nas costas do... Havia sempre um acidentezinho, ou propósito ou secreto. E então o marido bate as palmas, olhou, Chumbo, podes ir tomar banho, havia 5 minutos de treino ou 10 minutos de treino. E o Chumbo, sou o marido, mas eu não sou o treino, vou ao banho, porque o futebol é uma guerra, pisaste uma mina, um homem morto. E pronto, claro, foi um chumbo.